Bem, eu tento fazer uma coisa assim, de inundar vocês com informação. Link da aula, texto, para chegar fácil em todo mundo. Temos 18. Deixa aqui. Para aqueles que não entraram ainda, tem o Google Classroom. Vai entrar mais gente, então tem que esperar. Para aqueles que não... Deixa eu até abrir aqui. Epa, Letícia. Aí vai ter muito trabalho para corrigir. Selecione uma tela. Eu vou medir um pouco com vocês, se está muito complicado, se eu posso dar por barato, que vocês sabem certas coisas já do direito. Eu tenho que ir medindo um pouco o conhecimento de vocês. Não dá para eu avançar muito, porque direito tem que saber algumas coisas básicas para poder ir mais além. Mas a gente vai indo. O Google Classrooms está aqui. Eu posso mandar o link de novo aí no chat. Quem que ainda não estiver inscrito pode se inscrever. Eu estou botando muito material aqui. Eu vou tentar botar no CIGAR também, mas aqui é melhor. A interação é mais fácil aqui. Cadê o chat? Está aqui o link do convite para o Google Classroom e... E o código da sala. Embaixo. Ai, caramba. Acho que eu botei a menina para sair sem querer. Código da sala. Está se repetindo a tua assina, Orlando. Com outra pessoa agora. Mas o Google Classroom foi recusado duas vezes por um professor. Sem querer, claro. O quê? Ah, sem querer. Ele tentou entrar e não está conseguindo. Ele tentou entrar e o professor recusou. Foi na hora que eu digitei alguma coisa e páf. Aí o Google Classroom é bom para passar para o material para vocês. Como eu sei que vocês não têm acesso à biblioteca e tal, eu estou tentando pescar coisa da internet, leitura para vocês irem fazer. Eu gosto muito de trabalhar com decisão judicial, tá? Eu não sou muito fã de doutrina jurídica, porque eu acho muita enrolação e não... No direito, você vai pegar o conflito, se você for olhar a decisão judicial. Então, na decisão judicial vai aparecer as posições diferentes, as argumentações sobre determinado termo. Na doutrina, tudo muito bonitinho. Apesar disso, a doutrina é bom para guiar o estudo. A pessoa que não sabe para onde vai começar a estudar o tema, se pegar qualquer livro de doutrina... Se pegar qualquer livro de doutrina jurídica, você vai ver o que cai naquele assunto, o que é o principal daquele assunto e tal. E você pode ir instalar para o contrapróprio. Eu estou usando a dona Nádia de Araújo. R$30,00 nessa raiva. Achei que ia ser uma nota de direito, é caro pra caramba. Achei a Nádia lá. Ela está na emenda da disciplina, esse livro dela. Tem outras opções lá. Qualquer livro de direito internacional privado, se vocês tiverem animados para comprar, o que eu vou usar daqui, eu escaneei. Eu até botei para vocês já, de novo. Eu estou preocupado em disponibilizar os textos para vocês. Então, o que eu não consegui na internet de graça, se eu estiver em casa e eu puder escanear e mandar para vocês, eu pago o scanner e boto para vocês. Eu botei, não o livro todo, mas eu botei as partes que a gente vai trabalhar no momento agora, principais. E aí eu coloquei no Google Classroom, acho que eu botei no Cigar também. Isso para a próxima aula, porque esse aqui eu só consegui comprar, escanear o livro essa semana, então foi muito em cima. Hoje isso é uma coisa bem básica, a gente vai dar uma olhada na lei mesmo, lei seca, não sou muito fã de ficar lendo lei seca, mas a gente vai dar uma olhadinha para vocês terem uma base, até porque é a primeira aula da grande maioria de vocês. E a gente vai dar uma olhada numa decisão judicial em particular, e aí na próxima aula a gente começa a entrar em temas mais complexos que é a interpretação da lei. Aí a Nádia de Araújo vai ser ponta. Deixa eu colocar o nome do livro aqui do lado. Mas eu botei para vocês o material que a gente vai usar especificamente. Epa! A Ana. Nádia de Araújo, direito nacional privado. A alimenta dessa disciplina é de direito internacional privado. Eu acho a parte mais chata, eu gosto de direito internacional público, que é conflito entre estados, questões demais. A gente já discutiu isso na primeira aula. Assim que eu terminar de dar o conteúdo básico de direito internacional privado, eu vou voltar para alguns temas que vocês tiveram em direito internacional público já, mas que não foram tão aprofundados. Eu falei na primeira aula sobre o sistema interamericano de direitos humanos, comissão, corte, as decisões da comissão e da corte e tal, que elas foram super interessantes. E é uma instituição internacional que tem dentes no Brasil. Ela tem dentes porque, numa democracia liberal como a nossa, particularmente num sistema político pulverizado como o nosso, e particularmente num sistema político onde o judiciário tem muito poder como o nosso, que os juízes são super independentes aqui no Brasil, os atores judiciais locais, eles usam a jurisprudência da corte e da comissão, ou as ordens, as decisões que são dadas pela corte ou pela comissão, para pressionar o poder executivo para colocar em prática. Então é um case muito legal de compliance, de enforcement das instituições internacionais no plano nacional. Dá uma puta pesquisa, tem várias já, mas dá para fazer várias pesquisas sobre a comissão e a corte interamericana de direitos humanos em matéria de enforcement, de compliance, de regras internacionais no nacional. Porque vocês estudam aí bastante já esse conflito entre os estados nacionais e o regime internacional em qualquer área de política pública. No caso da corte e da comissão, particularmente na área de direitos humanos. Então vou tentar dar uma volta nisso aí, depois que a gente tiver a parte de direito privado, para estudar isso daí. Por enquanto vamos ficar com a Nádia, que vai ser um pouquinho seco essa primeira aula, eu acho, mas já já a gente engata umas coisas mais legais, tá? Como a gente estava se organizando um pouco ainda. Eu separei para a leitura inicial de vocês, porque eu não sabia ainda o material que a gente ia usar e tal. Depois eu separei os livros e agora já tem mais coisas. Mas o que eu separei para hoje foi uma leitura da Lei Seca, a gente vai dar uma olhada na Líndib. Vocês não viram a Líndib na aula de Direito Internacional Público, não, né? Lei de Introdução ao Direito Brasileiro. Não. Porque não é matéria do direito público, é do direito privado. Já vimos. Alguém de vocês lembra de ter visto a Líndib? Eu acho que no máximo ela foi citada, não de dizer que nós... É, dá uma analisada. É porque a matéria do direito público não pede muito a Líndib, a Lei de Introdução ao Direito Brasileiro. Antiga Lei de Introdução ao Código Civil mudou de nome, hoje em dia a Lei de Introdução ao Direito Brasileiro. Ela é mais assunto de direito privado mesmo. O que eu estou chamando de direito privado? Basicamente, são as decisões, sentenças na área de direito privado, no âmbito internacional, e como é que elas são aplicadas aqui no Brasil, como é que elas entram no ordenamento de direito brasileiro, enfim, como é esse procedimento e tal. Então, o foco é esse. A gente vai olhar algumas coisinhas a mais também. E quando eu falo sentença internacional, o AMC também, talvez a gente dê uma olhadinha nesses contratos aí de vacina, essa polêmica bacana é bom para pegar de case study. Mas, basicamente, é de sentenças internacionais, seja penal, seja cível, mas o mais importante mesmo é cível. E aí a Líndib regula essa relação do direito interno com as decisões de judiciários fora do Brasil. E o Código Civil, o CPC, Código de Processo Civil. São as duas partes que eu separei para vocês. A Líndib, deixa eu até mostrar aqui já. Tela inteira mesmo. A Líndib, ela não é muito grande, ela é pequenininha, e a gente só vai focar nos artigos 7, artigo 7 até o artigo 15, vamos dizer, até o artigo 19, que é o que importa. Os outros não têm nada a ver com a matéria de direito internacional, são outras coisas. Essa lei é curiosa, ela é de 1947. E aí, assim, eram coisas básicas, mas são coisas tão importantes que essa lei estabeleceu, que não é nem uma lei, é um decreto-lei. Estabeleceram que ficou, o direito brasileiro foi ficando, e hoje em dia virou essa lei de introdução ao direito brasileiro. E o CPC, que é de 2015, se não me engano, 2015 e 2016, é o novo Código de Processo Civil. Deixa eu abrir aqui o CPC. São só cinco artigos do CPC que dizem respeito ao assunto dessa disciplina. Eita! Pega, pega! Deixa eu achar aqui, CPC. É de 2015. Aqui são os artigos 21 a 25. Podem perceber pelo título, dos limites da jurisdição nacional e cooperação internacional, e dos limites da jurisdição nacional. Aí trata-se, é isso aqui só. Operação internacional, é... É, não, e essa parte aqui, até o 27. Mas o importante mesmo é até o 25, tá? Vamos começar pelo Linde, pela Lindeby, e aí a gente depois partiu para decisões judiciais. Eu separei uma já aqui, que é a decisão... Essa sentença estrangeira contestada, do STJ, que é bom para vocês começarem a entender um pouquinho como é a sentença judicial, como é que funciona, linguagem, onde é que pesquisa. Tem que se acostumar a ler decisão judicial, porque eles têm uma linguagem própria e tal. Inclusive, o trabalho que eu passei para vocês, que vocês vão fazer durante a semana, se não me engano, para entregar domingo. Para os que não estavam na aula passada, a dinâmica da aula que o Paulo me falou, é meia hora, uma hora. Eu costumo falar muito. Hoje eu dei aula de metodologia, eu fui uma hora e meia falando, mas não é para ser assim, que vocês cansam. Ninguém aguentou para ficar olhando para o computador e para a minha cara uma hora e meia. Aí, a parte positiva, e depois o restante da aula seria reservado para vocês fazerem esse exercício. Eu sei que a galera não... E aí eu pretendo passar exercício toda aula, vocês e todos os professores estão fazendo isso. Mas eu sei que a galera também sai cansada, ainda mais que sexta-feira não dá tempo de fazer logo depois da aula. Então, eu estou deixando para fazer até domingo. Eu fiz pelo CIGA, dessa vez. Vamos ver se funciona. Aí eu corrijo, eu vou ler os trabalhos, vou dar uma lida rápida. Não vou dar nota, estava assim, entregou, desde que não veio uma receita de bolo, que eu vou dar uma olhada, aí é entregue a um ponto daquele trabalho. A gente vai ter umas oito ou nove resenhas, mais ou menos, e essas resenhas todas vão compor a nota de vocês. Eu ainda não decidi se vai ser a nota inteira. Então, aí, digamos, quem fez todas as resenhas, tira dez. Quem fez quase todas, também tira dez. Quem perdeu duas, vai tirar oito, sei lá. Aí eu vou pensar isso aí. Ou vai ser as resenhas e mais uma provinha no final. Uma prova que vocês fazerem no dia. Fala, Clarice. É, professor, licença. Como eu ainda não estou matriculada no CIGA, como é que eu vou ter acesso a esse exercício? Boa pergunta. Então, vou botar no Google... Porque eu achei que estava resolvido isso já, porque hoje é o último dia de matrícula. Mas como foi uma coisa que vocês mandaram para o Paulo, e o Paulo vai mandar para fazer a matrícula, né? Então, não vai funcionar muito bem, não. Então, eu vou botar o exercício no Google Classroom. Aqui no Google Classroom tem um campo de atividades. Ignorem o CIGA. Eu vou até tirar lá do CIGA esse exercício, para não dar problema. Eu vou botar aqui, tá? Aí, aqui é fácil. Vocês entram no Classroom. Não sei se alguns de vocês têm alguma dificuldade, mas qualquer coisa me perguntem. É só entrar no link, botar o código da sala, vocês se inscrevem lá. Aí, eu vou criar aqui uma atividade, né? Onde eu vou colocar a perguntinha, e vocês vão anexar o arquivo do Word, ou, às vezes, dá para escrever na tela, eu não lembro como é que é. Mas é bem simples. Com a resposta, uma página, no máximo duas, senão eu não dou conta de ler. E tem que ser sintético. E aí, é isso. Tá? Aí, eu vou dar uma olhadinha individual, e devolver para vocês, com comentários, às vezes. E aí, eu marco que vocês fizeram aquele trabalho, e a gente toca o barraco assim. Porque essa é a ideia, tá? O trabalho de hoje, depois eu ponho lá, deixa eu tirar aqui do cigarro, porque senão a galera vai até entregar trabalho por aqui, vai dar bronca. Tópicos. É esse aqui. Agora, eu não sei como tirar, depois eu faço isso, então. Tarefa, visualizar. Depois eu faço, então, senão eu já perdi muito tempo. O trabalho vai ser assim, eu vou pedir para vocês, eu não sei se está muito fácil ou muito difícil, então a gente vai ter que sentir um pouco a turma, tá? Eu vou pedir para vocês localizarem uma decisão do STJ ou do STF, eu vou mostrar para vocês como é que pesquisam os tribunais, se vocês não souberem ainda, e vou mostrar rapidamente, relativo aos artigos que a gente vai estudar hoje, da LINDV ou do CPC, e daí vocês escolherem uma decisão lá, STJ ou STF, provavelmente STJ é mais fácil nesse ponto, tá? E aí, vem aí, menta a decisão, eu vou mostrar para vocês, vocês vão colar a decisão, para mim, né, na resposta, e colocar uma análise rápida, qual é o problema, quais são as posições ali que estão em disputa, quais são os argumentos básicos que estão em disputa, se vocês conseguirem ver isso, e qual foi a posição que o tribunal decidiu, o que o tribunal decidiu. Traduzam o jurídico um pouco para o português mais inteligível, mas é uma forma de vocês lerem e absorverem a decisão. Eu separei uma para a aula de hoje, que a gente vai ver depois para olhar os artigos, e aí eu mostro para vocês rapidinho como é que, se vocês não souberem ainda, e tal, como é que dá uma pesquisada no STJ e no STF, tá? Tem outras ferramentas de pesquisa na internet, Micael, Micael está fazendo pose? Boa noite, professor. Boa noite. E aí a gente olha como é que é lá. Então, vamos começar pelos artigos, vai ser um pouco sexacal hoje, eu não sou muito fã de ler artigos, mas vamos abraçar esse primeiro momento aqui. O Lindbe é um decreto-lei de 42. Começa o assunto que trata da matéria aqui, no artigo 7. São regras gerais sobre como é que se aplica o direito internacional em casos privados no Brasil. Então, vamos seguir aqui, ó. Artigo 7, uma lei do país em que domiciliada a pessoa determina as regras sobre o começo e o fim da personalidade, o nome e a capacidade e os direitos de família. Vou explicar alguns terminhos para vocês importantes aqui. Personalidade jurídica é aquilo que a pessoa tem por nascer com vida. Se você nasce com vida, você tem personalidade jurídica, que é a capacidade que a pessoa tem de fazer contratos, de exercer os direitos e obrigações da vida civil. Ela é um ser humano para todos os efeitos pela Constituição Federal. Capacidade é o exercício dessa personalidade, tá? Então, a pessoa só adquire capacidade civil a partir dos 18 anos ou a partir dos 16, se ela casar, tem algumas situações aí que ela pode adquirir a capacidade nesse momento. E direito de família é direito de família, tá? Por que isso é importante? Porque a lei do país em que domiciliada a pessoa determina as regras sobre o começo, o fim da personalidade, o nome e a capacidade de direito de família. Então, tudo relativo a essas coisas aqui é o que vai ser a lei aplicada para aquela pessoa relativa ao direito civil. Então, imagina que é um brasileiro que mora em Nova Iorque, tem um domicílio dele em Nova Iorque, vive lá e aí, por qualquer razão, ele precisa exercer alguma capacidade da vida civil aqui no Brasil, ele sendo brasileiro também, tem as regras sobre... Imaginem que ele sofreu uma curatela nos Estados Unidos. Não vai ser isso o nome lá. Curatela é quando a pessoa perde o direito à capacidade civil por razão de doença mental, algum problema de saúde muito sério, idade avançada. Você pode entrar com uma ação civil para tornar a pessoa curatelada, né? Ela vai ser tutelada por uma pessoa que vai cuidar e exercer todos os direitos da vida civil daquela pessoa em nome dela. É uma coisa muito séria. E aqui no Brasil tem um regramento para isso, mas imagine que essa pessoa está em Nova Iorque, mas é brasileira, tem imóveis no Brasil, e aí lá ela sofre um processo de interdição judicial no estilo curatela do Brasil. Só que com as leis de Nova Iorque, com as leis americanas sobre esse assunto. Só que ela tem imóveis no Brasil, e aí imagine que vai se determinar a compra e venda em nome dela de um imóvel dela aqui no Brasil. Como... Que lei vai ser aplicada? Vai ser a lei brasileira ou a lei americana? A lei dos Estados Unidos. O artigo 7º está dizendo aqui claramente que relativo a esse assunto, para decidir se de fato ela sofreu um processo de interdição ou não, quais são os pré-requisitos lá, que são diferentes daqui, e vai se aplicar a lei americana, porque é lá que ela mora, no final das contas. É por aí, tá? Realizando-se o casamento no Brasil, será aplicada a lei brasileira quanto aos impedimentos de elementos à formalidade da celebração. Eu não sei se eu vou explicar um por um aqui, mas vamos lá, porque isso é importante, esses artigos. Do ponto de vista de legislação, a legislação dessa disciplina é essa, entendeu? O artigo 7º é o artigo 19 da Lindebe e os artigos do CPC. Então vale a pena a gente gastar um tempinho um por um neles aqui. Até porque a maioria de vocês não está tão acostumada com o direito, né? Então, questão do casamento, o que é impedimento? Impedimento são questões relativas a se a pessoa pode ou não casar. Se você quiser casar com o seu pai ou com a sua mãe, por exemplo, se não me engano, não pode, tá? É um dos impedimentos aí. É isso. Aí, se o casamento foi realizado no Brasil, mesmo que por estrangeiro, ou, quer dizer, se o casamento foi realizado no Brasil entre brasileiro e estrangeiro, vai se aplicar as regras de impedimentos brasileiras. O casamento de estrangeiros poderá celebrar-se perante autoridades diplomáticas ou consulares do país de ambos os nubentes aqui no Brasil, né? E aí aplica-se a lei internacional, o pressuposto é esse, no parágrafo 2º. Regra geral, aplica-se a lei brasileira se você casar no Brasil. Dois gringos casando no Brasil. Quando o assunto é impedimentos, tem que se aplicar a lei brasileira. Agora, se eles casarem perante autoridade diplomática ou consular, não vai aplicar a lei brasileira nesse caso. Tá? Parágrafo 3º. Ter os nubentes domicílios diversos, regerar os casos de invalidade do matrimônio à lei do primeiro domicílio conjugal. Se a pessoa tiver casa aqui e na Espanha, se tiver residência nos dois países, pode dar conflito, porque a lei que vai reger a situação ali do casal, a gente vai ver já algumas regras a mais sobre esse assunto, pode variar. Pode ser a lei brasileira, pode ser a lei espanhola. Aí, o que ele está dizendo aqui, nesse ponto específico, né? Ter os nubentes domicílios diversos, regerar os casos de invalidade do matrimônio à lei do primeiro domicílio conjugal. O que são os casos de invalidade do matrimônio? É quanto o matrimônio é nulo por qualquer razão. Uma coisa é você se divorciar, outra coisa é o casamento ser nulo. Se pensarem em Tyrion Lannister e Sansa Stark, pelo direito brasileiro, você pode argumentar que o casamento é nulo, porque eles nunca conjugaram o casamento. Então, é uma causa de nulidade do casamento. Tem outras e tal. Que referência, né? É, para a galera lembrar. O regime de bens, legal ou convencional, legal é o regime da lei, tá? O regime de bens é a separação total, regime parcial ou o outro regime que tem lá, que é quando as pessoas decidem o que vai ficar com quem. Que é, não sei o que, de aquestos. É um que ninguém usa no Brasil, só se for muito rico. O regime do Brasil é importante, separação total ou parcial de bens. Ou comunhão universal de bens. O que ele está dizendo aqui, o regime de bens, legal ou convencional, convencional é quando o regime de bens é feito em comum acordo das partes. Obedece a lei do país em que tivermos no bens domicílio, se este for diverso, a do primeiro domicílio conjugal. Eu falei esses regimes brasileiros, mas fora do Brasil podem ter outros, que é esse caso do convencional. No Brasil, por exemplo, não é possível casar e separar tudo. Eu não vou explicar casamento para vocês, porque é outro assunto, é direito civil. Mas, basicamente, você tem a separação total, a parcial e a comunhão universal. E existem algumas disposições para as pessoas se dividirem aos bens de maneira convencional entre elas, mas não é uma coisa comum no Brasil. Lá fora é, principalmente nos Estados Unidos e tal. Galera casar e fazer os prenups, que eles falam. E o que esse parágrafo 4 está dizendo é que a lei que vai reger esse assunto é aquela em que os nubentes estiverem em domicílio e, se esse for diverso, é do primeiro domicílio conjugal. Se eles estiverem em dois domicílios e der conflito aí, vai ser o do primeiro domicílio conjugal. O estrangeiro casado que se naturalizar brasileiro pode, mediante expressa anuência de seu cônjuge, requerer ao juiz, no ato de entrega do decreto de naturalização, se apostilham ao mesmo adoção de regime de comunhão parcial, respeitado os leitos de terceiro e dada esta adoção ao competente registro. Vou seguir aqui. O divórcio realizado no estrangeiro, se um ou ambos os cônjuges forem brasileiros, só será concedido no Brasil depois de um ano da data da sentença, salvo se houver sido antecedida separação judicial por igual prazo. Aqui no Brasil a regra é essa. Pra você separar, você tem que ficar um ano separado e depois você consegue, mediante divórcio consensual ou judicial, fazer a separação efetiva. Então, se o divórcio for feito no estrangeiro, tem que obedecer a mesma regra. É isso que esse dispositivo tá falando, tá? Vou seguir mais um pouquinho aqui. Caso em que a homologação produzirá efeito imediato e tal, é isso. Eu não vou me alongar muito, porque tem muita coisa pra gente ver. Eu não quero complicar vocês com muito juridiquês. Vocês têm que entender o básico do raciocínio da coisa, mas vocês não são advogados, não estão fazendo curso de lei, então não precisa se entender profundamente o assunto. O Superior Tribunal de Justiça, na forma do seu regimento interno, poderá reexaminar a requerimento do interessado, decisões já proferidas e pedidos de homologação. A gente vai estudar isso aqui mais a fundo, tá? O processo pelo qual, isso é super importante, o processo pelo qual uma sentença internacional, uma sentença estrangeira, seja uma sentença arbitral, que existem câmaras arbitrárias privadas, internacionais, seja uma sentença produzida por um país, outro país, ou pela OMS, desculpa, a OMC, que produz decisões, a OMC, como é que isso entra no Brasil? Como é que isso é efetivamente cumprido no Brasil? Porque, às vezes, a sentença é feita lá fora, mas ela precisa ser executada aqui no Brasil por qualquer razão. Seja uma sentença criminal, porque tem questões criminais aí também, que são de direito público, de modo geral, não sei se vocês viram na matéria de direito público, mas tem sentença de direito civil, né? A pessoa casou, morreu, separou, enfim, N coisas que dizem respeito à vida civil lá fora, só que os bens, ou a pessoa está morando no Brasil, se mudou para o Brasil, por qualquer razão, a sentença precisa ser executada no Brasil. Como é que você pega uma sentença internacional da Espanha, da Alemanha, de onde que seja, e executa ela no Brasil? Aliás, o caso concreto de hoje tem a ver com isso, é no caso da França. A França tem até um tratado, né? No final das contas, o nome não é tratado, a gente vai já ver, em relação a esse assunto, e esse assunto é muito importante, particularmente para Macapá, por causa de Caiena, da Guiana Francesa. Outro dia mesmo, eu peguei um processo criminal do sujeito que tinha sido mandado de prisão aqui, no Amapá, e prenderam ele lá em Caiena. Aí como é que faz para mandar ele de Caiena para cá, e tal, essa burocracia aí. É muito importante esse procedimento. Antigamente era feito pelo Supremo Tribunal Federal, mas aí com a emenda 45, a reforma de 2003, passou a ser pelo Superior Tribunal de Justiça, que é, enfim, outro tribunal de Brasília. É um procedimento de homologação. O STJ, você dá entrada na sentença, se você atingir, a sentença internacional, a decisão internacional, se você atingir certos pressupostos, que o STJ e a Constituição falam, que tem que ter, e o Lei de Introdução ao Código Civil, a Lei de Introdução ao Direito Brasileiro e o Código de Processo Civil falam, que tem que ter, o STJ homologa essa decisão. E aí essa decisão vai ser executada na Justiça Federal, na primeira instância. Não é o STJ que executa a decisão homologada. Ele só homologa. Ele diz, essa decisão é válida, ela vale para o Brasil. É isso que ele vai dizer. E aí o juiz de primeira instância da Justiça Federal é que vai executar essa sentença, cumprir, dar cumprimento a essa sentença que foi absorvida no direito brasileiro. É basicamente isso, tá? Vamos seguir aqui. Parágrafo sétimo. Salvo o caso de abandono, o domicílio do chefe de família, isso aqui você vê que é de 42 a lei, né? O domicílio do chefe de família. Hoje em dia, nossa Constituição não abarca esse conceito não, tá? O chefe de família é o marido e a mulher, não é? Isso aqui seria o marido, né? O chefe da família. Tem umas coisas no direito. Mas a ideia é o domicílio, né? Das pessoas da família, salvo o caso de abandono, o domicílio estende-se ao outro cônjuge e aos filhos não emancipados. Isso aqui é para dizer que a casa do homem é a da mulher também. Isso aqui... Ai, ai, ai. Esquece esse artigo. Esse artigo está muito caquético. Isso aqui não tem como aplicar no Brasil, não. É só para dizer que todo mundo, o domicílio dos pais é o mesmo dos filhos. É isso esse artigo, tá? Quando a pessoa não tiver domicílio, considerar-se domiciliado no lugar de sua residência, naquele que ela se encontra. Uma coisa também óbvia. Não tem problema isso aqui, não. Artigo 8º. Para qualificar os bens e regular as relações a eles concernentes, aplicar-se-á a lei do país em que estiverem situados. O direito relativo aos bens, às coisas, aplica-se à lei do país onde esses bens estiverem situados. É isso que o artigo está falando. Parágrafo 1º. Aplicar-se à lei do país em que for domiciliado o proprietário, quanto aos bens móveis que ele trouxer, ou se destinarem a transporte para outros lugares. O penhor, regulado pela lei do domicílio da pessoa. Penhor é quando você dá em garantia um bem, tá? Um bem móvel. Um bem móvel, mais precisamente. Para qualificar e regir as obrigações, aplicar-se à lei do país em que se constituírem. As obrigações, em geral, elas se constituem por contrato, tá? Isso aqui é contrato. Quando a pessoa faz um contrato, ela adquire obrigações. Qual lei vai regir aquele contrato? Regra geral, o país aonde ele for assinado. Segundo as leis em que o país ele for assinado. É possível que um contrato assinado na Espanha estabeleça que as leis que vão reger ele serão as leis de outro país. É possível ter cláusula assim no contrato. Na falta de uma cláusula dessa, regra geral, onde ele foi assinado. Destinando-se a obrigação a ser executada no Brasil e dependendo da forma essencial, será esta observada, admitidas as peculiaridades da lei estrangeira quanto aos requisitos extrínsecos. Usar o ato. Também não tem nada de mais isso aqui. É, não tem nada de mais. Porque a obrigação pode ter sido adquirida lá fora, mas ela vai ser executada no Brasil. É só isso que ele está dizendo aqui. A obrigação resultante do contrato reputa-se constituída no lugar em que residir o proponente. Essa é a parte de sucessão importante. A sucessão por morte ou por ausência obedece as leis do país em que o domiciliado, defunto ou desaparecido, qualquer que seja a natureza da situação dos bens. Qual é a lei que rege a sucessão quando a pessoa morre? É a lei do país onde ela morreu. É isso que está dizendo aqui, tá? Não é, desculpa, não no país onde ela morreu, no país onde ela é domiciliado. Erro mesmo. Onde ela tem o domicílio dela. Isso é super importante. Ausência é quando a morte é presumida. A pessoa desaparece por muito tempo, você pode declarar ela morta pelo procedimento civil. Que lei vai reger esse procedimento? A lei onde ela tem domicílio. No Brasil é o Código Civil, o Código de Processo Civil, mas se ela for declarada morta na Espanha por ausência, morte presumida, lá na Espanha tem lei sobre esse assunto também. Se a pessoa desaparece 10, 15 anos, o cônjuge pode declarar ela morta para fazer a partida dos bens. Isso é super importante, o que o artigo 10 está falando, é onde a pessoa tem domicílio que vai reger a lei da sucessão. Porque ela pode estar viajando de férias aqui no Brasil e morrer aqui, mas não é a lei brasileira que vai ser aplicada. A sucessão de bens de estrangeiros situados no país será regulada pela lei brasileira em benefício do cônjuge ou dos filhos brasileiros ou de quem os represente, sempre que não lhe seja mais favorável a lei pessoal do decústio. Isso também é interessante. Rapidou aqui. Isso é interessante porque tem uma ideia aqui de beneficiar o brasileiro, percebem? Qual é a lei que vai se aplicar na sucessão aonde tiver cônjuge ou filho brasileiro? Ou seja, a pessoa que morreu é estrangeira, não é nacional brasileiro, mas ele é casado com uma brasileira ou com um brasileiro, e os filhos podem falar. Professor, referente ao artigo anterior a esse, como é que fica no caso de pessoas que têm dupla nacionalidade? A sucessão por morte ou por ausência ou por excelência do país, onde ele tiver domicílio. Aonde ele tiver domicílio. Aí, se ele tiver dois domicílios, aí tem que analisar com calma. As regras anteriores falam que é onde ele teve o primeiro domicílio de casamento. Mas a gente pode pegar uns casos concretos para analisar esse tipo de situação, porque realmente é uma situação que não está abarcada na lei de maneira clara. De novo, a princípio, é onde ele tem domicílio, é a lei que vai reger. Não é onde ele morreu, eu tinha falado errado no começo. Mas ele pode ter dois domicílios. E aí, qual domicílio vai usar se ele tem dois? A gente vai ver isso com calma quando a gente pegar uns casos concretos. Tranquilo. Você pode até dar uma pesquisada nesse pro teu do trabalho, mas eu vou selecionar o para a gente ver. Ah, beleza. Por enquanto, a gente está olhando só a lei seca. Eu sei que é chato, mas, de novo, a gente não tinha conversado antes, eu não tinha preparado tanto material assim até essa semana. Então, vamos começar pela lei seca. Quando a gente for ver as decisões, isso aqui fica interessante. Sem bronca. Então, de novo, isso aqui é interessante, essa regra, porque a Lindby busca favorecer o brasileiro. Então, isso dá briga, porque, digamos que o filho está brigado com a sogra, a sogra não, a mulher do marido, esqueci o nome da... nessas brigas de família, o pai casou de novo, aí o filho não gosta da esposa do pai, aí o pai morre. Madrasta? Madrasta, é. Aí a madrasta é gringa e o filho é brasileiro. E o cara é gringo também. E aí a lei que rege a sucessão, ou seja, a divisão dos bens, a partilha, qual vai ser aplicada se esses bens estão localizados no Brasil? Se você quer aplicar essa regra aqui no Brasil. A Lindby fala, aplica-se a lei mais benéfica para o brasileiro. Se a lei espanhola dividia pior para ele, não importa, vai aplicar essa... Você percebe que pode ter conflito desse dispositivo com aquele que a gente viu anteriormente que fala que... A gente vai ver os conflitos depois quando pegar os casos concretos, tá? Mas a ideia desse dispositivo é essa. A lei, ela tem conflito, né? Um artigo fala uma coisa e o outro fala outra e aí o judiciário vai interpretar qual é o que se aplica no caso concreto. Parágrafo segundo. A lei do domicílio do herdeiro ou legatário regula a capacidade para suceder. Legatário é quando a pessoa deixa o testamento, tá? A pessoa pode herdar os bens por herança, herança natural, que a gente chama, ou por testamento. Quando é por testamento, ele chama de legatário. O termo é isso, tá? No Brasil não é comum fazer testamento, mas como a gente está lidando com pessoas que viajam para outros países, pode ter bastante testamento. A galera endinheirada faz. Só uma curiosidade para vocês, quem não sabe, no Brasil você não pode testar acima de 50% dos seus bens. Você pode fazer o seu testamento até 50% dos seus bens. Outros 50% são o que a gente chama de legítima. Ou necessária. Herança necessária, herança legítima. Que é aquela que, obrigatoriamente, tem que ir para os seus herdeiros na linha sucessória do Código Civil Brasileiro. Que eu não vou falar para vocês, porque é um saco. Isso aí é uma aula só para estudar isso aí. Ah, mas só para vocês terem ideia. Então, é a lei do domicílio que vai regular. Se a pessoa tem domicílio fora do Brasil, então vai regular. Então, essas disposições que eu falei aí sobre não pode, por exemplo, fazer o testamento além de 50%, não vai regular o caso concreto. Salvo se há uma situação nessa aqui do parágrafo primeiro, que fala que tem que ser mais benéfico para os brasileiros. Não sei se vocês entenderem. Esses dois dispositivos podem entrar em conflito. A pessoa pode deixar um legado acima de 50%, coisa que ela não pode pelo direito brasileiro. Mas aí vai ser aplicado a lei brasileira, mesmo que o domicílio dele esteja fora do Brasil, porque a ideia é que seja mais benéfico para o brasileiro. Ah, alguém pediu para entrar, porque eu estava pitando. Vamos seguir aqui. As obrigações destinadas a fins de interesse coletivo, como as sociedades e fundações obedecem a lei do Estado que se constituíram. Isso é bem básico, tá? A pessoa jurídica, ela nasce aonde ela foi constituída. É isso que você está dizendo aqui. Se ela foi constituída na Espanha, as reis que regem essas pessoas jurídicas, sociedade, fundação, vai ser lá da lei espanhola. Não poderão, entretanto, ter no Brasil filiais, agências ou estabelecimentos antes de serem usados constitutivos aprovados pelo governo brasileiro, ficando sujeitas à lei brasileira. Então, tem regras aqui do Poder Executivo, decretos que você tem que ver se você for atuar nessa área como advogado, por exemplo, para saber como é que a empresa internacional, multinacional, pode atuar no Brasil. Pode se constituir aqui como pessoa jurídica, utilizando os atos constitutivos de fora do Brasil. Os governos estrangeiros, bem como as organizações de qualquer natureza que eles tenham constituído, dirigem ou haviam investido de funções públicas, não poderão adquirir no Brasil bens imóveis suscetíveis de desapropriação. Isso aqui é para resguardar algum governo, isso aqui é nacionalismo puro, para resguardar o território brasileiro de ser desapropriado em favor de país estrangeiro e tal. É para impedir que façam aquilo que fizeram na Palestina, que os israelenses fizeram na Palestina. Eles foram aos poucos comprando território lá, antes de criar Israel, foram criando ali terrenos, apropriando, ou por comprando, ou por outros procedimentos jurídicos. Quando chegou o momento de tornar aquilo Estado, você tem ali tudo já comprado pelos judeus. Então, é a ideia que é meio por aí. Os governos estrangeiros podem adquirir propriedades de prédios necessários à sede de representação diplomática. Também, nada demais. Está já acabando, gente, aqui. É competente a autoridade judiciária brasileira quando for o réu domiciliado no Brasil ou aqui tiver que ser cumprida a obrigação para julgar o caso. Você pode julgar aqui quando o réu for domiciliado no Brasil ou aqui tiver que ser cumprida a obrigação. O exemplo disso aqui, como eu falei, a sentença judicial que condena a pessoa a pagar o determinado, o devolver um determinado bem que está aqui no Brasil foi tirada lá na Espanha. Para ela ser cumprida aqui, ela precisa passar pelo judiciário brasileiro. É isso que o artigo 12 está falando. Daquela forma que eu falei para vocês. A sentença vai ser homologada no STJ e efetivada pelo judiciário, executada, cumprida pelo judiciário de primeira instância. Todo processo judicial, de forma geral, na área cível, tem dois momentos. Você tem um momento, de modo geral, tá, gente? Você tem um momento de reconhecer quem tem o direito e você tem um momento de executar a sentença de que já decidiu quem tem aquele direito. Particularmente, é um procedimento ordinário, cível. Porque tem um momento onde as partes estão em disputa, né? Eu bati no seu carro, quebrei o seu carro, de quem é a culpa? É minha que bati, que avancei o sinal, é sua, tal? Isso daí vai ter um processo judicial que vai analisar e ao final disso tem uma sentença dizendo, olha, fui eu que avancei o sinal, então a culpa de ter batido o carro é minha. E aí você tem um segundo momento, se a pessoa não cumprir a sentença por vontade própria, se eu que bati o carro não pagar, vai para cumprimento de sentença que a gente chama no CPC, faz cumprimento de sentença. Que é outro processinho, dentro desse processo maior, onde o juiz vai utilizar do poder coercitivo, do monopólio da violência legítima, para usar o termo do Weber, do Estado, para te obrigar a fazer aquilo que está na sentença que já foi decidido. Isso aqui é típico de casos internacionais, onde a primeira parte foi lá fora. é um juiz da Espanha, é um juiz do juiz arbitral internacional, sei lá o quê, decidiu que quem tem o direito sou eu. Mas o bem está aqui no Brasil, a forma de cumprir essa sentença tem que entrar aqui no Brasil para cumprir. E aí o artigo 12 está falando aí, se o procedimento é o que eu expliquei para vocês, homologação no STJ e cumprimento de sentença na primeira instância da Justiça Federal. Parágrafo 1º, só a autoridade judiciária brasileira compete com o SC das ações relativas a imóveis situados no Brasil. O artigo 12 já fala isso, o artigo 1º torna de maneira mais clara. Tem muita redundância no direito, tem artigos que falam a mesma coisa basicamente. Parágrafo 2º, a autoridade judiciária brasileira cumprirá concedido o exequato, já vou explicar o que é essa aqui, a autoridade judiciária brasileira cumprirá concedido o exequato, e segundo a forma estabelecida pela lei brasileira, as diligências deprecadas por autoridade estrangeira competente observando a lei desta quanto ao objeto das diligências. É a mesma coisa que eu falei antes, o exequato é a homologação pelo STJ, é a mesma coisa. Exequato é essa, quando o STJ, antigamente era o STF, fala esta sentença é legítima, esta sentença é válida segundo o direito brasileiro, esta sentença pode ser executada. E aí, quando ela for ser executada, ela tem que seguir a norma da lei brasileira. Você não pode utilizar de mecanismos de leis internacionais para usar da força para obrigar a cumprir uma sentença no Brasil. A ideia principal é essa. Todo esse, além de modo geral, é muito importante esse momento, o momento da execução da sentença quando é em território nacional. Você não pode usar da violência do Estado brasileiro sob a égide de direito internacional, direito de outro país, que não está dentro do nosso ordenamento jurídico nacional. Você tem que usar, penhora, hipoteca, tudo isso tem no CPC aqui no Brasil, tem que usar isso daí para reger esse momento da execução. Artigo 13. A prova dos fatos ocorridos em país estrangeiro, reger-se-á pela lei que nele vigorar, quanto ao ônus e aos meios de produzir-se, não admitir nos tribunais brasileiros provas de que a lei, de que a lei brasileira desconheça. O que é que isso aqui, se eu precisar fazer prova em outro país, de um fato que eu estou alegando aqui no Brasil, eu preciso, a lei que vai reger a produção dessa prova é a lei desse país, desde que essa lei não vá contra princípios básicos de direito, tá? Estado de direito. Não para defesa, contraditório, juiz natural, não pode ser qualquer pessoa que dá as decisões e tal. É isso que está dizendo aqui. Por isso que ele fala, não admitir nos tribunais brasileiros provas que a lei brasileira desconheça. Eu não posso, sei lá, pegar a xaria no Irã, deve ter alguns tipos de prova, fazer prova lá, sei lá, chicoteia a pessoa 15 vezes para obter a confissão. Você não pode usar essa confissão para provar alguma coisa num processo aqui no Brasil. É isso que o artigo 13 está dizendo, tá? Tem que ser provas que o direito brasileiro admita. Não pode ser nada muito absurdo, é só isso. Artigo 14. Não conhecendo a lei estrangeira, poderá o juiz exigir de quem invoca a prova do texto e da vigência. Isso aqui é engraçado. É que tem um princípio no direito brasileiro que diz o juiz sabe a lei. É iura novit curia. Parte do pressuposto que o juiz sabe toda a lei. Ele não precisa nem argumentar a lei para ele que ele sabe. Só que a lei estrangeira ele não é obrigado a conhecer. Isso tem nos livros de doutrina brasileira. Enfim. O ponto é o juiz o STJ ou o juiz de primeira instância que vai cumprir a decisão lá que foi homologada pelo STJ ele pode exigir prova da lei estrangeira da vigência da validade. De fato está tudo de acordo com a lei que está sendo aplicada mesmo. Se ele tiver alguma dúvida sobre esse assunto. Artigo 15. Será executada no Brasil a sentença proferida no estrangeiro que real... Esse é super importante. É isso aqui que o STJ analisa quando ele vai analisar a homologatória. Esse artigo é super importante. Inclusive no caso concreto que a gente vai ver deixa eu dar uma palhinha pra vocês aqui. Pode reparar que ele cita aqui o artigo superior tribunal de justiça e com o artigo 15 da lei de introdução às normas do direito brasileiro. Não sei se vocês estão vendo o meu grifo aí na frente de vocês. Pode reparar que de cara ele cita isso aqui. Toda homologatória ele vai analisar isso aqui. Quais são esses pré-requisitos? Hover sido proferida por juiz competente segundo a lei deles. Não segundo a nossa mas segundo a lei deles. Terem sido as partes citadas ou haverse legalmente verificado a lei revelia. Isso é muito importante no processo civil mais do que no penal. No penal tem também mas é de menor importância. Que a citação a pessoa quando você tem um processo contra ela ela tem que ser citada pessoalmente ela tem que ser encontrada você não pode correr um processo na justiça contra você se você não está sabendo que ele existe. E por isso que é importante a citação. Ou a questão da revelia que é quando a pessoa é citada no processo e depois desaparece. É isso que é a revelia. se você é citada no processo judicial e lá depois você é devidamente citada você desaparece depois disso você não constitui advogado ou você constitui advogado mas daí lá no meio do processo você some o advogado some o juiz pode decretar a revelia a revelia é super importante no processo civil porque uma vez decretada a revelia todos os fatos alegados pela outra parte são presumidos como verdade você não tem mais direito a contestar porra nenhuma você sumiu no processo perdeu, perdeu o malandro perdeu é isso. No penal é diferente um pouquinho porque você não pode punir alguém sem o devido processo legal você não pode prender alguém é um pouco diferente isso aqui. Aqui o que interessa para a gente é mais o cível para quem não sabe o que era a revelia eu estou explicando de um jeito bem rápido aqui para vocês. Então são duas coisas essenciais no direito brasileiro a citação e a revelia por isso que está o artigo 15 faz dimensão expressa isso. Item C a linha C ter passado em julgado e estar revestido das formalidades necessárias para a execução no lugar em que ela foi proferida isso aqui é outra coisa essencial para qualquer sentença qualquer decisão judicial que seja qualquer determinação da justiça tem que transitar em julgado isso aqui vocês devem saber o que é que vocês discutam na mídia direto quando não cabe mais recurso quando não tem mais para onde correr segundo as formalidades do país que decidiu não precisa ser segundo as formalidades do Brasil tem que ser de acordo com onde a sentença foi exarada a decisão foi tomada é isso D estar traduzida para o intérprete autorizado isso aqui é um ramo de trabalho muito bom para os internacionalistas vocês podem procurar tentar não sei nem como é que é isso tinha um amigo que fazia isso aqui em São Paulo ganha bem se você for tradutor autorizado você pode juramentado e tal toda sentença brasileira que vai ser estrangeira que vai ser executada no Brasil tem que ser traduzida por tradutor juramentado que vai traduzir o direito de outro país para o país daqui isso é obrigatório salvo a gente vai ver quando o tratado internacional ou algum tipo de convenção entre os países abdica disso aqui é o caso que a gente vai ver agora se não me engano é isso por fim ter sido homologada pelo Superior Tribunal de Justiça esquece isso aqui vide artigo 15 inciso 1 a linha I da Constituição Federal isso aqui é o artigo que vai falar que não é o STF é o STJ mudou antigamente era o STF depois de de 2003 da emenda Constitucional 45 passou a ser o STJ o STF não aguentava mais ficar o STF do Brasil é uma coisa de louco julga coisa demais no país nenhum a Corso Suprema julga 70 mil casos por ano só aqui eles tentaram diminuir um pouquinho jogando essa parte aqui para o STJ na emenda 45 artigo 16 quando nos termos do artigo precedente se houver de aplicar a lei estrangeira ter-se-á em vista a disposição desta sem considerar-se qualquer emissão por ela feita a outra lei que diabo de artigo é esse ter-se em vista a disposição desta sem considerar-se qualquer emissão isso aqui é para dizer que tem que se aplicar a lei daquele país se a lei daquele país fizer menção a outra aí já não pode aplicar mais é isso senão fica uma coisa ping-ponguando para a lei de vários países para aplicar no caso concreto fica uma cor de doido acho que esse artigo 16 é para vetar isso 17 as leis, atos e sentenças de outro país bem como quaisquer declarações de vontade não terão eficácia no Brasil quando ofenderem a soberania nacional e a ordem pública e os bons costumes 1942 o que é os bons costumes não ofender os bons costumes o juiz tem que estar usando a roupa certa na hora de decidir não pode decidir sem camisa na hora de sentenciar o que é os bons costumes não sei e a soberania nacional já é uma coisa mais complicada mesmo é só para é uma regra geral para que o STJ se ele verificar uma situação muito estranha ele pode objetar homologar aquela decisão porque de alguma forma ela ofende a soberania ou que raio que o parto seja os bons costumes que o ministro do STJ entenda tratando-se de brasileiros são competentes as autoridades consulares brasileiras para lhe celebrar esse aqui está no CPC também é legal para lhe celebrar o casamento e os mais atos do registro civil tabelionato inclusive registro de nascimento óbito no país em sede do consulado então se você mora na gringa quer registrar seu filho e quer que ele seja brasileiro você registra se é filho de brasileiro talvez a gente tenha uma aula sobre nacionalidade não sei se vocês já viram isso aí como é que se constitui a nacionalidade brasileira e os sanguinhos e os sólhos vocês já devem ter visto alguma coisa sobre isso a gente pode ver com mais detalhes na construção brasileira a coisa da dupla nacionalidade como é que funciona Portugal se vocês não viram isso ainda depois me falem que aí a gente pode dar uma olhada rápida está na construção federal quando você é filho de brasileiro ou brasileira você registra o seu filho no consulado se você quer que ele tenha a nacionalidade brasileira isso não impede dele adquirir ela depois se ele se registrou lá na França mesmo daqui a uns anos ele quer adquirir a nacionalidade dele ele pede pra vai no consulado eu venho aqui no Brasil e pede pra adquirir a nacionalidade brasileira você pode ter duas nacionalidades? pode desde que o país onde você pediu a nacionalidade também aceite nos Estados Unidos por exemplo você não pode você não pode ter a nacionalidade brasileira e americana se não me engano porque lá quando você adquire o Green Card de nacionalidade americana eles fazem você rejeitar todas as outras nacionalidades no resto do mundo e aí em um caso desse o Brasil também você perde a nacionalidade brasileira pra lei brasileira porque se você rejeitou lá nos Estados Unidos a nacionalidade brasileira o Brasil também não te quer mas tem país que admite as duas e aí o Brasil admite também parágrafo primeiro as autoridades consulares brasileiras também poderão celebrar a separação consensual divórcio consensual diplomata diplomata não o embaixador não faz mas o funcionário do Itamaraty no país faz aqui muito se vocês um dia forem pro Rio Branco deixa eu ver quem tá querendo entrar aqui cadê isso aqui faz-se muito essa parte não haveram filhos menores incapazes do casal observados os requisitos legais quanto aos prazos deveram constar respectiva escritura isso aqui é separação basicamente linhas gerais como é que você se divorcia se separa de alguém se o divórcio for consensual e não tiver filhos menores de idade você pode só chamar um advogado assinar um um contratinho ali separando as coisas separando os bens de cada um e cada um vai pro seu canto respeitada naquele período de um ano lá e tal se for for divórcio judicial tem que ir pra justiça se for consensual você pode fazer no consulado fora do Brasil se você é brasileiro se casou pela lei brasileira você pode se divorciar pela lei brasileira no consulado se você estiver morando fora é isso a coisa do advogado que eu falei pra vocês a gente tem que ter o nosso o nosso cascalho a gente tem que ter o nosso cascalhozinho na hora antigamente tinha que ser na frente do juiz que era super machista o processo você tinha que esperar um tempo era três anos agora é um ano e na hora do divórcio tinha que ir pra frente do juiz e o juiz tinha que tentar te convencer a não se separar tava na lei isso a gente tinha que falar pense bem senhor ela é tão bonita vocês passaram tanto tempo junto sei lá que diabo que o juiz falava na situação dessa mas não precisa mais agora basta que um advogado assim embaixo recolha o cascalho dele aí vocês estão separados e aí é o que ele tá falando aqui internacionalmente tá no Brasil funciona assim e aí se você quiser se separar na Espanha no consulado você tem que obedecer a mesma regra é isso que tá falando no artigo 18 nos dois parágrafos aqui e o último reputam-se válidos todos os atos indicados no artigo anterior celebrados pelo consul e eles satisfazem os requisitos legais o consul é um juiz de paz aí ele pode casar separar e tal o funcionário do corpo diplomático do Brasil fora do Brasil é isso é isso o Lindb é isso tem outras coisas aqui mas não interessa pra gente tá sei que é cansativo mas é bom pra essa lida inicial pra vocês terem uma noção por alto vocês não vão lembrar isso aqui não vão decorar não precisa não sei o que vai fazer concurso vai fazer concurso pra saber suas porcaria de cabeça porque tem as perguntinhas o objetivo mas se não só pra vocês terem uma ideia como é que a coisa dança o que que é o principal que vocês precisam tirar disso aqui que a gente vai ver no CPC agora também tá o CPC é menor que você pode executar decisões internacionais no Brasil desde que elas passem pelo procedimento do STJ e sejam executadas na justiça federal de primeira instância qual regra vai ser aplicada na execução sempre a lei brasileira né na no reconhecimento do direito pode ser a regra internacional desde que nas situações que tá aqui na lei vamos olhar rápido o CPC aí a gente olha o caso concreto CPC é curtinho ó só isso aqui que o que tá aqui muito do que tá aqui tá na Lindb também compete a autoridade judiciária brasileira processar e julgar as ações em que isso é cível tá criminal não é isso aqui é criminal tá em outro lugar o réu qualquer que seja a sua nacionalidade se ele estiver domiciliado no Brasil isso aqui é meio que um resumo do que tá lá na Lindb tá inciso 2 no Brasil se tiver de ser cumprida a obrigação aquilo que eu falei pra vocês se tiver que ser executada a decisão aqui no Brasil compete a autoridade judiciária brasileira fazer essa execução também compete a autoridade brasileira fazer essa execução se o réu qualquer que seja a sua nacionalidade estiver domiciliado no Brasil desde que a decisão cível tenha diga respeito ao ao réu estando aqui no Brasil se você precisa obrigar o réu a fazer alguma coisa é isso tá o direito que que for aplicado pode ser o direito de fora do Brasil mas a execução não vai ser feita pela autoridade brasileira não pode vir um juiz da de Cayena que executar decisão tomada pela França é isso que tá dizendo aqui o 3 o fundamento seja fato ocorrido ou praticado no Brasil ou seja o fundamento daquela decisão civil que foi tomada pode ter sido até tomada fora do Brasil mas o ato foi praticado aqui e aí ele tem que ser julgado aqui então se eu bati o carro aqui mas são dois estrangeiros são dois gringos dois bateram o carro um no outro vai ser como o fato aconteceu aqui o processo tem que ser julgado aqui é isso parágrafo único para o disposto no inciso 1 considera-se domiciliado no Brasil a pessoa jurídica estrangeira que nele tiver agência filial sucursal pessoa jurídica de direito internacional que tiver filial aqui no Brasil considera-se que ele está domiciliado ali artigo 22 compete aí na autoridade brasileira processar e julgar as ações de alimentos quando o credor tiver domicílio ou residência no Brasil ou réu mantiver vínculos no Brasil tais como possui propriedade de bens recebimento de renda ou obtenção de benefícios econômicos tá o que que é isso se a criança mora no Brasil e o pai é gringo compete a autoridade brasileira julgar e processar a ação de alimentos que é aquela ação aonde você cobra alimentos falando da criança mas pode ser outra situação pode ser a mulher pode ser o inválido pode ser o idoso né você pode ser obrigado a pagar alimentos pros seus pais também quando eles verem velhinhos é e aí se o credor estiver no Brasil tem que se aplicar a lei brasileira tem que ser julgado no Brasil a ação de alimentos é julgado aqui se o credor tá no Brasil ou se o réu mantiver vínculos no Brasil tá com o posse de bens né às vezes ele tem uma aposentadoria aqui no Brasil e mora fora então tem que julgar a ação de alimentos aqui de alguma forma porque é aqui que vai pagar o dinheiro porque o dinheiro sai aqui do Brasil a ideia é essa tá do artigo 22 se você precisar executar a ação no Brasil em função da pessoa tiver bens renda ou benefícios econômicos no Brasil às vezes ele é sócio de uma empresa brasileira ele mora no estrangeiro mas é sócio de sei lá da da JBS aqui no Brasil e aí ele recebe dinheiro por ser sócio da JBS aí tem que ser a ação de alimentos tem que ser aqui compete a autoridade judiciária brasileira com exclusão de qualquer outra aqui não é exclusão tá aqui é com exclusão de qualquer outra conhecer as ações relativas a imóveis situados no Brasil em matéria de sucessão hereditária proceder a confirmação de testamento particular e ao inventar e a partilha de bens situados no Brasil ainda que o autor da herança seja de nacionalidade estrangeira ou tenha domicílio fora do território nacional basicamente se as coisas estão aqui no Brasil o direito tem que passar pelo judiciário brasileiro tá pra confirmar o testamento pra fazer o inventário dos bens aqui no Brasil né você não pode fazer o inventário de bens no Brasil fora do Brasil a ideia é essa de modo geral item 3 em divórcio separação judicial ou dissolução de união estável proceder a partilha de bens situados no Brasil ainda que o titular seja de nacionalidade estrangeira ou tenha domicílio fora do território nacional de novo isso tem a ver com se as coisas estão no Brasil tá se as coisas estão no Brasil tem que ser processada aqui no Brasil a ação judicial a ação proposta perante tribunal estrangeiro não induz de dispendência e não obsta autoridade brasileira de conhecer da mesma causa e das que eles são conexas e dispendência é quando você entra com duas ações sobre a mesma causa tá mesma causa mesmo objeto mesmo pedido não vou entrar em muitos detalhes mas basicamente sempre é com a ação mesma ação em dois lugares isso causa de dispendência se for dentro do Brasil isso inclusive era comum na época da privatização do Fernando Henrique o PT os partidos de esquerda eles entravam com a ação mandato de segurança pra pedir pra brecar a privatização em curso e aí você tem cinco tribunais e jornais federais no Brasil ele entrava com o mandato de segurança nos cinco aí o que desce a me eliminar primeiro naquela época não tinha internet e tal demora a ser provado de dependência em tese você não pode fazer isso se o juiz pega a ação a outra parte souber que tem uma ação igual proposta em outro juízo ele pode dizer que aquela ação não pode ser julgada ali porque já tem uma correndo em outro lugar o que que tá dizendo o artigo 24 se for na gringa pode você pode ter uma ação de separação correndo em Nova York igualzinho aqui no Brasil não é problema aqui pro artigo 24 tá depois vai ter que ser resolvido na hora da execução isso de alguma maneira vai ter que ser resolvido mas a princípio não impede do direito brasileiro também conhecer daquela questão aí óbvio que o juiz vai olhar ele vai aplicar todas essas regras que a gente viu aqui e vai decidir qual é a que vale se vale lá de fora ou se vale aqui do Brasil né mas a princípio não gera ali de dependência é pra evitar que uma ação não seja nem conhecida porque foi proposta em outro tribunal fora do Brasil é só pra evitar esse tipo de problema porque como a gente é outro país né o judiciário daqui não sabe o que tá acontecendo lá fora já mal sabe o que tá acontecendo aqui dentro a ideia é essa é ressalvado disposições em tratados bilaterais e tratados internacionais tá então você pode ter tratados existem tratados aí do Brasil com outros países que falam que dá-lhe dependência sim se eu entrar com divórcio aqui se não me engano esse tratado da França tem isso é e lá lá em Cayena vai dar-lhe dependência 25 não compete compete a autoridade judiciária brasileira o processamento e o julgamento da ação quando houver cláusula de eleição de foro exclusivo estrangeiro em contrato internacional arguida na contestação ainda agora eu tava vendo um caso desses é vou até trazer pra vocês mas deixei pra depois que é é um pouco complexo mas assim duas empresas era a Alston que é uma empresa de engenharia civil fez inclusive o metrô de São Paulo em várias partes de São Paulo e uma outra empresa fizeram um contrato aqui e a Alston deu causa a dano o equipamento que ela instalou quebrou tá e aí a parte executou a Alston porque deu problema né então você tem que ser indenizado pelo contrato deles lá de indenização a Alston então acionou o seguro dela com outra empresa internacional no contrato entre as duas empresas entre a Alston e a empresa brasileira aqui que era um contrato internacional mas enfim foi assinado aqui no Brasil tinha uma cláusula de eleição de foro não foro estrangeiro mas arbitral juízo arbitral e aí foi julgado no juízo arbitral quem tinha razão e quem não tinha razão na situação e foi condenada a Alston a pagar o conserto e aí nesse momento a Alston acionou o seguro e o seguro foi e pagou e aí em tese o seguro tem ação regressa contra a Alston não sei exatamente porquê do contrato deles lá para receber uma parte desse dinheiro de volta e aí a discussão foi se essa decisão que foi julgada no 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 é no no juízo arbitral valia também para a relação da Alston com a seguradora a decisão do juízo arbitral estava no contrato entre a Alston e a empresa brasileira e aí a discussão ela também valia para a relação da Alston com a seguradora essa decisão do juízo arbitral porque sei lá o juízo arbitral não assinou mesmo o contrato ela não assinou que estava dando jurisdição para esse juízo arbitral por aí então a discussão rolou sobre esse assunto só para dar um exemplo para vocês como esses contratos podem ter decisão para colocar em outro juízo que vai decidir sobre o assunto quando é tema contratual quando é tema relativo à pessoa casamento separação divórcio partilha herança isso daí não isso daí a gente não pode dispor no Brasil contratualmente isso tudo está de acordo com todas essas regras que a gente viu agora na Líndib e principalmente na Líndib mas aqui também são os direitos pessoais direitos pessoais você não pode dispor você não pode dispor que você vai aceitar só a lei espanhola tem que seguir as regras pergunta colega professor manda não é uma pergunta é mais um pedido dá para o senhor dar um pouco de zoom na sua tela porque está bem ruim da gente acompanhar o que o senhor está marcando de conseguir ler no caso está mostrando está o link no eu estou só passando um olhar geral mesmo mas está o link no Google Classroom para vocês mas eu vou botar eu vou botar peraí deixa eu ver como é que eu faço esse zoom agora cadê eu acho que é só o senhor ampliar a tela professor ali do lado do x do lado direito superior quadradinho ali em cima quadradinho está falando aqui isso aí isso aí vai bastar é mas a letra continua pequena deixa eu lembrar como é se fosse no Mac eu fazia assim não sei se eu consigo colega abre abre no Google Classroom já melhorou já melhorou ah então pronto então o colega estava certo ou estava errado já melhorou melhorou é é isso só apertar Ctrl mais só que agora acabou pequeno quando for assim me corta já me corta não estou entendendo nada não estou lendo nada para de fazer zoada aumenta essa tela aí aí eu já tinha feito agora acabou aqui no 25 era o último do CPC não sei se vocês chegaram a tentar ler é pouca coisa depois tentem ler por conta própria é para dar uma passada de olho nesses dispositivos que são esses que a gente vai estudar na maior parte do curso a gente vai começar a ver conflitos situações de interpretação divergente e tal mas a base toda são esses dois dispositivos legais é a Lindbe e os artigos do CPC aqui vou pegar uma decisão rápida para a gente olhar eu também coloquei o tratado internacional lá da tá aí não acabou tudo tem o tratado internacional para a gente olhar eu não vou ler ele todo mas tem o tratado internacional entre Brasil e França que eu acho não isso aqui é o CPC que eu acho que está aqui é decreto número 3598 de 2000 promulga acordo de cooperação em matéria cível entre o governo da República Federativa do Brasil e o governo da República Francesa celebrado em 96 pouquinho a coisa para uma corte não vou ler isso aqui tudo não tá gente senão expira mas quando tem um tratado que regula essas coisas segue-se o tratado tá desde que ele não vá contra de maneira muito expressa contra o a lei a Lindbe a Constituição Federal principalmente mas isso tudo é verificado antes de assinar o tratado ninguém assina o tratado que vai contra a Constituição nesse país quando assina o judiciário julga rápido e já anula aquele ponto do tratado então tem várias coisas que regulam aqui nessa matéria cível por exemplo essas questões de lidespendência eu acho que tem aqui nesse tratado também lembra que eu falei que você pode entrar com ação em dois países e não dá lidespendência você pode entrar com ação no Brasil e outra na Nigéria sei lá no Irã o Irã não deve ter tratado isso aqui com o Brasil pode? pode em tese não poderia mas aqui no caso da França provavelmente esse tratado fala que não pode depois a gente pode tirar uma aula para falar um pouquinho dele mais detalhado porque o caso da França é importante para o Amapá porque a gente tem muita coisa com Caiena aqui autoridade brasileira que for pedir prova a ser feita lá o pedido de obtenção de provas conterá as seguintes indicações tem rituais como é que tem que fazer as coisas de modo geral isso aqui é operacionalizado por um órgão do Ministério da Justiça geralmente se não me engano é o Departamento de Recuperação do DRCI só uma curiosidade para vocês que são internacionalistas e Departamento é super importante MJ eu trabalhei uma época com recuperação de ativos públicos desviados no Ministério Público de São Paulo eu trabalhava como estagiário mas caía tudo na minha costa porque eu sabia inglês e o promotor não sabia a Promotoria de Justiça da Cidadania é aquela que cuidava de corrupção então os casos do Maluf dinheiro nas Ilhas Gessa e tal e aí quem coordena essas coisas de cooperação é esse esse departamento aqui do Ministério da Justiça então por exemplo outro dia eu vi esse pedido aqui numa ação criminal onde o cara foi preso em Caiena tinha um processo dele correndo aqui no Brasil mandar de prisão não lembro se era sentença ou se era uma prisão preventiva mas ele tinha que ser preso aqui e aí a juíza expediu uma carta rogatória vocês já vão ver a coisa da carta rogatória um pouquinho mais para frente mas é basicamente um pedido da Justiça daqui para a Justiça de fora cumprir alguma coisa e aí isso é feito via esse departamento aqui aí no processo aparece um policial da Polícia Federal lotado em Caiena na Embaixada com o consulado lá em Caiena que mandou direcionar o pedido para o departamento aí o departamento depois disse que estava tudo ok aí mandou o Policial Federal trazer o cara lá de Caiena para o Mapá deixa eu ver quem é o cara que está agora teve uma época que era o filho do Sarney o chefe desse departamento você sabe que a coisa está avacalhada quando não é alguém técnico não sei quem é Silvia Amélia Fonseca de Oliveira enfim vou ficar fuçando isso aqui agora que a gente não tem tempo mas é feito por aqui tá esse tipo de cooperação internacional para obter prova e tal tudo passa por esse departamento uma coisa importante vocês lembrarem aqui bem do direito de RI como é que um tratado internacional entra no ordenamento jurídico brasileiro você tem a assinatura do chefe executivo depois você tem a aprovação pelo Congresso Nacional essa aprovação tem que ser é um rito de decreto legislativo de decreto tá que depois vira decreto do Poder Executivo finalmente então o presidente assina o Congresso aprova via decreto legislativo que é uma modalidade própria do Congresso Nacional que se for por três quintos nas duas casas e for matéria de direitos humanos você tem status de emenda constitucional se você já estudar na matéria de direito público e depois de tudo isso daí volta para o presidente da república fazer tornar aquilo um decreto tá e aí enfim tá aqui Fernando Henrique na época vamos olhar o caso concreto vou mostrar como é que pesquisa rapidamente para vocês casos concretos e tal tem várias maneiras eu uso mas é porque eu pago isso aqui tá se vocês talvez consigam vir por aqui é se eu quero pesquisar sentença estrangeira estrangeira homologatória bota alguma coisa França Brasil sei lá imediatamente ele vai me jogar não ele vai me jogar para o Jus Brasil que esse site tem alguns sites alguns serviços na internet que coletam jurisprudência de todos os tribunais brasileiros e facilitam a pesquisa tá por exemplo aí que ele me jogou para cá mas se vocês não terem acesso para isso eu vou mostrar como vocês fazem direto no STJ e no STF tá essa aqui por exemplo sentença estrangeira contestada pedido de homologação tal como é que vocês pesquisam uma jurisprudência no STJ vamos lá STJ ah caramba ele tá me jogando STJ pelo tribunal de justiça jurisprudência aqui ó pesquisa de jurisprudência do STJ tem outras coisas de modalidade de pesquisa aqui mas a base é essa aqui você digita o que você quer pesquisar no caso do trabalho de vocês eu vou querer que vocês pesquisem alguma coisa relativa a LINDB né ou aos artigos do CPC que a gente estudou hoje então como é que você faria isso aqui a gente tá falando muito de carta homologatória no STJ né então homologação sentença estrangeira aí vai aparecer 729 acordos com essas palavras acordam é a decisão colegiada no judiciário tá a gente chama de acordo é a sentença quando a sentença é dada por um órgão colegiado vocês já sabiam disso mas enfim aí aqui tá os processos homologação de decisão estrangeira né sentença estrangeira contestada a gente não vai estudar como é o processo interno do STJ para fazer isso que vocês não né advogar e tal mas esse processo ele pode ser contestado durante o processo de homologação da decisão estrangeira as partes que vão ser afetadas por essa decisão aqui no Brasil elas são intimadas são citadas para se manifestar se alguém se manifestar dizendo que essa sentença está errada que não pode ser cumprida levantando qualquer questão jurídica que seja aí se torna uma sentença estrangeira contestada a ação chama chama assim a decisão tá a nossa aqui por exemplo sentença estrangeira contestada sec quando não tem contestação é só homologação de sentença judicial que aparece só para dar alguns exemplos para vocês está aqui a decisão tá aqui a emenda que é um resumo um resumo bem resumidinho do que aconteceu é algumas informações complementares e tal se vocês quiserem ver o inteiro teor da decisão judicial é por aqui cadê cópia de emenda consulta exibir o inteiro teor do acordo é isso aqui tá tá aqui o acordo inteiro isso aqui é a sentença do STJ são sete páginas não é muito grande não tem umas que são 140 150 páginas mas a maioria é isso aqui é só para dar uma visão geral para vocês homologação de decisão estrangeira então não teve briga isso aqui eu acho ou teve sentença estrangeira contestada aqui é um resumo do que eles falam quem decidiu quem votou a favor quem votou contra o que importa começa aqui relatório como é que funciona de novo rapidamente para explicar para vocês um processo no tribunal colegial você escolhe um relator esse relator vai relatar o que está acontecendo ali naquela situação e vai dar o voto dele aí os outros juízes vão votar junto com ele ou dar seus votos em separado aqui está o resumo é o relatório decido aí aqui começa o voto do relator é 99% das vezes os outros votam com o relator vai junto com o relator e aí não tem outros votos divergentes aqui esses que aparecem na imprensa no STF que dá briga que tem um que vota de um jeito um que vota do outro esses são só os casos polêmicos desembargador ministro do Supremo do STJ não gosta de trabalhar não o relator decide e os outros só acompanham é o caso aqui então o trabalho de vocês a gente vai já olhar a decisão aqui que eu separei como exemplo mas o trabalho de vocês vai ser pesquisar uma decisão qualquer uma que tenha a ver com a Líndib o cadê a Líndib aqui é o código de processo civil ou o código de processo civil os artigos 21 até o 25 que a gente viu agora ou a Líndib está aqui do artigo 7 até o artigo 19 que a gente leu aqui na aula eu dei uma resumão para vocês e alguma decisão que o principal o core da decisão tem a ver com o assunto disso aqui e aí como vocês vão pesquisar não sei não sei que eu digo assim vocês vão criar os termos de vocês o legal é vocês irem tentando e achando o caminho de vocês aqui vocês podiam botar outra coisa podia ser separação Espanha internacional processual civil ação de busca e apreensão instituição proposta pela União Convenção de Haia sequestro internacional de criança que é criminal não é civil sequestro sequestro de criancinha está foda vamos tentar outro termo aqui nova homologação não queria usar esse termo de novo mas homologação fala colega pode ser por exemplo colocar divórcio pode pode homologação de divórcio o que é homologação professor homologação é quando uma autoridade diz que está tudo ok ela dá ela baixa a cabecinha está certo está ok deixa eu dar um termo mais técnico para vocês homologação é quando uma autoridade judicial avalia tudo tudo que aconteceu antes dela tudo que foi decidido antes dela todo o processo que ocorreu e diz se aquilo é legítimo ou não em geral o judiciário faz isso mas isso acontece também em outras situações por exemplo licitação licitação processo licitatório tem várias fases para decidir quem que tem a melhor proposta quem que vai ganhar a licitação uma das fases próximas do final se chama homologação que é uma fase onde a pessoa recebe tudo o que foi feito e diz se está de acordo com o direito ou não ela não decide sobre qual é a melhor proposta ou qual é a proposta que está errada ela não entra no né no nas questões materiais do que foi decidido ela só vai decidir foi feito foi feito de acordo com o direito ou não foi feito de acordo com o direito no caso aqui do STJ ele vai olhar para a sentença ou a decisão arbitral ou a decisão internacional que foi tomada lá fora segundo as leis de fora do Brasil e vai comparar isso com o que está escrito aqui na Linde com o que está escrito no CTC com o que está escrito na Constituição Federal e vai dizer essa decisão tomada fora do Brasil está de acordo com o direito brasileiro e pode ser executada aqui no Brasil é isso né é o é a porteira o STJ é a porteira do direito internacional para o direito interno dentro do Brasil não sei se deu para entender a ideia deu sim é vão ter vão ter vários temas aqui que vocês não vão entender não tem problema se esforcem para ler a decisão e tentar abstrair qual que é o assunto principal dela vocês tem que aprender um pouco a ler decisão judicial por isso que eu estou passando esse exercício para vocês né vocês não sabem o que é agravo interno o que é agente no resto isso aqui vocês não precisam entender tá não se preocupem mas vamos olhar aqui a decisão que eu separei ó é deixa eu pegar aqui a a original aqui é o inteiro teor a gente pode ver também o resumo ou a emenda a emenda é um resumo tá a gente não precisa ler a decisão toda às vezes só pela emenda você já entende mas se vocês quiserem ler o inteiro teor para ver o que está acontecendo mas vamos dar uma olhadinha aqui nessa emenda emenda é um resumo tá aqui são as partes né o ministro relator requerente advogado requerido tá aqui tá sublim tá tá cortado porque tá preservando a privacidade das pessoas se não me engano o que é um caso que envolve direito de família direito de família tem segredo de justiça tá então eles não botam o nome das pessoas aqui sentença estrangeira contestada pedido de homologação então foi feito um pedido de homologação mas deu alguma bronca aqui no processo dissolução de sociedade conjugal isso aqui é separação divórcio tudo a mesma coisa dissolução de sociedade conjugal ausência de comprovação do trânsito em julgado da sentença alienígena alienígena que em outro país tá não é de alienígena de outro planeta não se a gente lembra que eu apontei pra vocês aqui na Lindeby é muita aba é o artigo 15 que fala aqui ó será executada a sentença proferida no estrangeiro que ou no seguinte requisito entre esses requisitos cadê ter passado ter passado em julgado está revestido das formalidades necessárias para execução no lugar em que foi proferida ter passado em julgado é o trânsito em julgado quer ver vamos voltar lá é isso que ele fala se não me engano é ausência da comprovação do trânsito em julgado isso aqui em tese violaria o artigo 15 a linha C né não tem prova no processo de que a sentença transitou em julgado lá fora que não cabe mais recurso né se não para não correr o risco da sentença ser executada aqui e depois lá fora mudou o entendimento uma instância superior e tal então é disso que se trata não ocorrência né a princípio alguém aqui no processo ou uma das partes ou o Ministério Público que o Ministério Público pode atuar nesses processos e identificar algum problema ali né ou alguém no processo falou que tinha um problema aqui porque não tem prova do trânsito em julgado da sentença qual foi a decisão não ocorrência depois de analisar os fatos todos aí o STJ disse não tem problema não tá já vai ver por quê comprovação por outros meios né não foi feita comprovação nos termos normais desse trânsito em julgado que são as exigências que o STJ fala que tem que sei lá quais são tem que olhar o regimento interno como é que isso é feito na prática mas basicamente o STJ vai pede que a documentação seja traduzida que tenha parecer de advogado juramentado na embaixada brasileira lá fora dizendo que o trânsito é julgado não sei exatamente como é o procedimento mas tem que ter uma prova de trânsito em julgado aí não tinha essa prova mas essa prova foi tomada por outros meios a gente já vai ver esses outros meios possibilidade requisitos para homologação preenchidos homologação deferida ou seja ocorreu homologação aqui vamos ver o que aconteceu aqui o que aconteceu foi o seguinte não foi feito de acordo com os pré-requisitos normais para comprovar esse trânsito em julgado foi feito seguindo os pré-requisitos estabelecidos no tratado entre o Brasil e a França aquele que a gente viu é que a gente viu esse tratadinho aqui aqui deve ter disposição de como é que é feita a comprovação que é uma disposição que só vale para decisões que foram feitas na França para serem aplicadas no Brasil ou no Brasil para serem aplicadas na França a pessoa que olhou esse processo aqui inicialmente viu que tinha alguma coisa diferente do normal e aí levantou o problema de não ter sido feita a comprovação da maneira correta mas aí analisando os autos e ouvindo as partes o juiz descobriu que foi feito de maneira diferente porque foi feito segundo o acordo entre o Brasil e a França que é um pouco diferente do normal por isso que deu esse galhozinho no meio do caminho é isso na espécie o pedido se encontra em conformidade com os requisitos agora elencados no regimento superior do Tribunal de Justiça e com o artigo 15 da Lindebe que é aquele que a gente leu pois se constata que a sentença homologanda foi proferida por autoridade competente o juiz correto lá fora pela lei francesa traduzida para o profissional juramentado são aqueles requisitinhos do artigo 15 ele está indo um por um o A, o B, o C, o D traduzida para o profissional juramentado e as partes foram regularmente citadas no processo de origem não havendo se cogitar ofensa soberania nacional à ordem pública lembra que o artigo 15 fala aqui não é aqui é muita aba está aqui lembra daquele critério que a gente leu não foi nesse artigo 15 está em outro lugar está mais para baixo mas fala que não pode se ofender à ordem jurídica aos bons costumes ele menciona isso aqui expressamente não há ofensa soberania nacional à ordem pública isso aqui está no texto da Lindby não está no artigo 15 mas está mais para baixo a gente leu então o Supremo verifica o STJ verifica isso se teve ou não violência o grande nunca tem difícil nunca consigo imaginar o caso que tem vocês podem até pesquisar um caso que tem ofensa se vocês quiserem curiosidade aí o problema foi o trânsito em julgado por outro lado em razão do acordo de cooperação em matéria cível celebrado entre os governos Brasil e França dispensa-se a chancela consular nos documentos emitidos para a autoridade francesa é isso aqui o procedimento normal é que o consulado do Brasil lá na Cayena ou na França teria que dar essa chancela para os documentos emitidos para a autoridade francesa atestando que de fato são documentos legítimos e que demonstram o trânsito em julgado esse aqui é outro serviço que vocês vão fazer em embaixada se vocês forem trabalhar no Rio Branco em algum momento da vida de vocês vocês vão analisar a decisão judicial espanhola sei lá a pessoa não tem tratado com o Brasil e aí iraniana e aí vai ter que descobrir se aquela decisão transitou em julgado de acordo com o direito iraniano vocês vão ter que entender de alguma maneira quando vocês estiverem no consulado lá e vão ter que dar essa chancela no caso em concreto aqui por causa do acordo que a gente viu dispensa-se essa chancela e aí foi esse o engasgo no início a documentação toda deve ter vindo para análise no STJ não tinha chancela algum funcionário do lado do STJ levantou pelo ensapo criou problema disse que não podia prosseguir aí os advogados das partes que estavam se separando aqui tiveram que argumentar que não precisava pegaram a porcaria do tratado e mostraram esfregaram na cara do funcionário do STJ dizendo não precisa cacete e aí os ministros quando foram decidir entenderam que não precisava mesmo é isso quatro há demais a jurisprudência firmada no âmbito dessa corte ao início no sentido de que o trânsito em julgado de decisões estrangeiras pode ser comprovado por qualquer meio hábil a demonstrar a efetividade da decisão homologanda deve ter outros casos aqui onde foram utilizados outros meios que não é estatal dessa chancela em caso verifica-se que o divórcio além de ter sido consensual encontrava-se averbado na certidão de nascimento da requerente concluindo-se pela irrecorribilidade da decisão estrangeira como é que você demonstra irrecorribilidade é complicado tá gente porque depende do direito internacional mas tem alguns atalhos por exemplo se você coloca um caso na certidão de nascimento da pessoa se foi se aquilo ali já foi efetivado num documento tão sério como é a certidão de nascimento não tem mais como recorrer desse negócio tá a ideia meio essa e aí isso aqui pode ser passivo de discussão tá na STJ se as partes estão brigando uma pode dizer que não é um transito em julgado aí vai ter que fazer prova vai ter que argumentar não é um transito em julgado sim e aí o STJ vai ter que tomar uma posição quando a coisa é consensual não tem muita briga não aparece problema e aqui ele está dizendo que foi comprovado pela pela averbação na certidão de nascimento da requerente era isso esse caso tempo pra sentir um pouquinho o drama da disciplina a gente vai olhar textos mais acadêmicos agora tá e aí talvez seja mais fácil de absorver as discussões do que ficar lendo a lei C que é a decisão mas a gente vai trabalhar com decisões também relativo aos temas dos casos concretos que a gente for ver perguntas prometo que a próxima aula deixa eu voltar aqui prometo que a próxima aula vai ser mais palatável vou pegar texto acadêmico texto acadêmico de direito que também não é dos mais palatáveis sou muito mais Leon Weber um Durkheim hoje eu dei aula lendo Weber eu dei aula com Weber hoje é uma delícia de ler um Hobbes da vida isso aqui é chato o Clausewitz vocês leram Clausewitz já que você o pessoal de direito é mais chatinho mas a gente vai tentar tornar mais palatável que era meio com a introdução geral do que é o tema dessa disciplina direito privado direito privado dista basicamente sobre esses artigos que a gente viu hoje e aí no texto que vocês vão ler pra semana que vem que eu separei alguma parte do livro aqui vamos olhar aqui eu já até passei da hora eu esqueci uma hora de aula já sou uma hora e meia de aula prometo me segurar mais na próxima também tela inteira aí aqui tá aqui já pra próxima aula escando o livro eu posso contar no grupo também isso é que eu não já mandei ó direito internacional privado aqui eu separei eu não escanei o livro todo tá competência internacional no Brasil então se vocês não pegaram assim muito bem a minha ladainha lendo a lei ela vai explicar aqui a dona Nádia de um jeitinho mais talvez mais palatável aqui é a gente vai ler esse pedaço aqui eu não lembro quantas páginas são 107 páginas tá meio grandinho então talvez a gente passe umas duas ou três aulas nesse texto tá porque tá meio grande eu sei que pra vocês aluno de humanas tem que ler muito mas não adianta eu passar 300 páginas de texto que eu sei que vocês não vão ler pra uma aula só aí a gente vai discutir os casos aqui e tal então comecem a ler tá não precisa ler tudo vão lendo até onde der a gente não vai matar isso tudo numa aula só não eu tô achando que é muita coisa o livro tem mais coisa tá mas eu tô separando porque por exemplo esse livro tem aquela discussão sobre tratados internacionais de direitos humanos que eu sei que vocês estão roxos de saber já que é só o que o professor de direito sabe falar é o pacto de São José da Costa Rica a prisão do civil do depositar infiel e como é que se entra tratar direitos humanos do direito brasileiro isso é super importante mas não é só isso que tem tem muito mais coisa eu tô tentando mostrar as outras coisas pra vocês é e aí eu tirei essa parte do livro não botei aqui e aí e aí perguntas, dores é pergunta manda pois bem o senhor quer que nós façamos um trabalho quanto a esse que o senhor acabou de explicar o que é que exatamente a gente tem que identificar no trabalho deixa eu explicar a gente tem que colocar o resumo do trabalho e embaixo colocar alguma coisa deixa eu explicar melhor eu vou botar o comando eu vou botar o comando aqui no Google Classroom pra vocês também é melhor mas eu quero que vocês pesquisem uma decisão no STJ pode ser no STF mas no STJ vocês viram como é que é já relativa a esse isso que a gente discutiu hoje né decisões internacionais entrando no ordenamento jurídico brasileiro homologação de sentença estrangeira escolha uma decisão que nem essa que eu botei hoje pra vocês pra gente ler aqui rapidinho leiam a decisão e expliquem de maneira sucinta três, quatro parágrafos no máximo cinco o que que aconteceu o que que foi decidido o que que foi discutido nas palavras de vocês né não precisa entender tudo mas assim qual é o centro da decisão do que está sendo discutido ali aqui a gente viu deixa eu voltar lá aqui a gente viu que o ponto todo era a comprovação do trânsito em julgado de sentença estrangeira como é que é feito e aí o STJ entendeu que pode sim ser feito sem precisar dessa assinatura da embaixada e tal do consul e que pode ser feito de acordo com o acordo de cooperação em matéria civil celebrada no Brasil e França né seria essa explicação do que que se trata essa sentença o que que está sendo decidido qual é o ponto central que está sendo debatido aqui então vocês vão pegar a sentença e embaixo explicar ali três, quatro parágrafos o que que está acontecendo que eu quero saber se vocês sabem ler uma sentença judicial ou não ou se você tem dificuldade não se preocupe que eu não vou pontuar falar a pessoa não entendeu escreveu errado não fez o trabalho vai ganhar o ponto tá vai dizer tá cumprida aquela disciplina mas eu quero sacar como é que está a leitura de você de sentença judicial então esse exercício vai ser é pra isso expliquei bem senão eu explico de novo eu entendi porque olha tava todo mundo assustado pensando que era pra fazer resenha assim o que é uma análise no caso é é assim uma análise em três quatro parágrafos é quando fala resenha pra gente a gente já pensa logo pegar aquele modelo paper de dez páginas quantas laudas e tal eu já tava morrendo de medo ah tá desculpa eu usei a palavra eu usei a palavra ruim é porque eu tô dando muita aula pro direito o direito tem outra noção do que é o trabalho acadêmico vocês são muito melhores depois do trabalho acadêmico que eu sei então resenha pra vocês é uma coisa muito séria pro estudante de direito é um resumido uma página, duas resenha pra vocês é um paper de dez, quinze páginas eu ia perguntar e a gente já tá traumatizado com tanta resenha essa semana a gente fala isso que resenha pode ser um fichamento uma análise ou alguma coisa assim não, não se preocupem perguntem mesmo perguntem mesmo perguntem que a gente se resolve perguntando as coisas é isso vocês vão escolher uma decisão e vão escrever três, quatro parágrafos o que que aquela decisão tá dizendo? qual é o ponto principal dela? o que que é a discussão que tá rolando? e o que que foi decidido ali, tá? uma coisa pode ser simples pode ser difícil eu não sei como é que tá o nível de vocês de leitura de sentença direito e tal mas em tese é pra ser inteligível não é problema que o judiciário brasileiro é ralado se você pega uma sentença do Supremo americano você dá pra um pra uma pessoa sem nenhum conhecimento de direito ela entende o que que o Supremo tá dizendo no Brasil não mas enfim é isso três, quatro parágrafos eu vou botar na no bem direitinho no Google Classroom não vai ser pelo SIGA porque tem gente que não tá cadastrada no SIGA ainda e a gente tem que tocar o barco então a gente vai pra trabalhar pelo Google Classroom mesmo e aí se reclamarem depois que eu não fiz as coisas no SIGA eu vou mandar eles pastarem porque se os alunos não estão cadastrados no SIGA como é que eu vou passar trabalho pelo SIGA? eu faço pelo Google Classroom mas se vocês lerem e não entenderem mandem mensagem avisem eu tô vindo sábado e domingo podem me aperrear professor tá uma droga isso aqui eu não tô entendendo nada explica de forma eu dou um jeito o senhor já vai botar vai botar o comando no Classroom hoje vou botar agora é porque eu queria parar pra pensar pra escrever com calma mas assim que eu fechar aqui a aula eu vou 10, 15 minutinhos no máximo vai estar lá no Google Classroom a questão é isso já é pra ser entregue até domingo? peraí é Jéssica primeiro que falou mais alto a lei do grito maior o que que é? não, eu queria saber se essa já é pra entregar até domingo vocês topam fazer até domingo? eu queria tentar manter um ritmo pra porque a ideia que vocês faziam depois da aula expositiva são 3, 4 parágrafos não é uma resenha tranquilo se trancou aí mas se não desse se começar a ficar muito se fosse resenha eu ia pedir aí não dava a gente vamos tentar fazer até domingo se eu ver que está muito ruim pra vocês a gente pensa um prazo um pouco maior mas vamos tentar manter esse prazo na mesma semana porque são pra ser muitos toda semana vai ter um e eu vou tentar ler todos os trabalhos de vocês então não pode e se a pessoa perdeu um se a pessoa não conseguiu fazer não deu tempo não tem problema não vai perder muita nota não provavelmente se perdeu só um se a gente fizer 8, 9 daqui pro final perder só um não vai perder 9 vai ficar com 10 direito a perder um todo mundo tem mas aí se perder 2, 3 começa a ficar complicada a situação eu sou bem tranquilo com nota minhas provas e meus trabalhos costumam ser difíceis mas as notas são tranquilas é que a gente tá fazendo esse sistema aqui não dá nem pra eu avaliar vocês muito então tentem não copiar no coleguinha tentem fazer vocês que o trabalho a pessoa aprende muito fazendo a prova também a prova é aquele momento que você sempre tem que botar no papel tudo que tá na tua cabeça que você aprendeu naquele curso é um exercício pedagógico fenomenal pra pessoa aprender então eu vou vamos tentar fazer cada um o seu são coisas simples então a gente vai seguir o senhor acha interessante que a partir desse modelo aí que o senhor leu pra gente dessa homologação do divórcio o senhor faça a exemplificação escreva o senhor mesmo ah assim desse jeito que eu quero não não vocês tem que aprender a raciocinar e fazer essa pescação é bem sintético assim no caso o caso trata de tal questão é a discussão mais pormenorizada o debate ali o problema era tal e o STJ o STF decidiu tal coisa foi isso que foi o entendimento firmado quais eram as posições em disputa qual era o problema e qual foi a decisão tomada tá tem uns casos bem interessantes se vocês acharem muito bestinha esse da da homologação do divórcio vocês podem pegar um mais complicado tem uns casos que eu falei da Alstom por exemplo é bem legal porque tem essa coisa do contrato foi firmado entre a Alstom e a empresa brasileira com uma um contrato de seguro entre a Alstom e um terceiro e aí a cláusula que colocava o arbitramento de qualquer pendenga relativo àquele contrato num juízo arbitral internacional valia para as partes mas podia ser que não valesse para a relação entre a Alstom e a seguradora e essa era a discussão se valia ou não né a decisão do juízo arbitral para a Alstom e para a seguradora também era uma coisinha um pouco mais complexa para vocês lerem então vale também a criatividade vocês pensarem se num caso que vocês viram na imprensa então é interessante vamos olhar o que tem na STJ desse assunto vamos tentar fazer isso primeiro aí depois eu vou ajustando nas próximas aulas outros tipos de trabalho se eu ver que está muito fácil para vocês lerem sentença judicial aí a gente pensa uma coisinha que force um pouco mais prometo não falar tanto assim também que eu sou uma hora e meia de aula tá bom? estou louco para ver vocês em sala de aula parece que atrasou a vacina de novo a Índia não vai mandar vacina a Pfizer vai mandar um milhão de vacina só esse mês acho que a Pfizer ia mandar um monte esse mês já vai ser só um pouquinho só para dizer que mandou mas a gente vai vai que vai que uma hora termina fiquem em casa no fim de semana beijo tchau professor boa noite tchau professor boa noite obrigadão gente tchau 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 professor boa noite boa noite tchau 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 tchau